Bom, meus amigos, bom dia! Glória a Deus! Vamos estudar hoje Romanos 10, versículo 4. Olha que coisa fenomenal o apóstolo Paulo escreveu. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A gente pensa que o fim da lei é condenação, para meter o sarrafo em nós, para a gente viver gritando desesperado, Deus me ajuda. Não, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, o que a lei estava predizendo? Mostrando, apesar dela ser boa, que não tinha condição de continuar existindo, porque ninguém se justificava, mas que viria um, que é Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreria por nós, que seria a nossa justiça desde que nós crescemos. E se você crê em Ele a sua justiça, você não tem que ter medo de tomar a costa da benção, não. Não aceite outra coisa a não ser aquilo que você sente pela palavra que Deus está falando com você. aquilo ali é o melhor para a sua pessoa. Vá, sirva a Deus daquela maneira e você vai tornar-se uma pessoa muito abençoada. Veja essa pessoa que recebeu uma benção, vai contar para nós e eu já volto. Está dura com a coluna doendo muito, pastor. Quanto tempo vai ver esse mal com você? A coluna está com muitos anos. O braço eu não podia mexer. Esse braço aqui? Até onde a senhora mexia ele? Antes da oração? Até onde? Era por aqui assim. Não podia ribar assim. E a perna agora? Não estou sentindo mais nada. Na segunda volta que a gente deu, começou a queimar daqui para até a minha perna. Mas queimou minhas pernas. É o fogo de Deus. Jesus. Como é que você chegou andando aqui? Mostra para mim. Imita. Eu estou por assim, caminhando bem. Agora caminha normal, filha de Deus. Olha que coisa bonita. Glória a Deus. Agora eu quero orar com você, meu Deus. O fim da lei é Cristo. Oh meu Deus, em nós. Na justiça do Senhor. Provando a Deus por nós o que tínhamos que provar. Libertando-nos daquilo que está nos atormentando e nos dando a vida abundante. No nome dele eu abençoo essa pessoa e digo mal saia em nome de Jesus. Amém. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o Youtube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo.